Bom dia, riquezas! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu ainda sou a mesma, mas os meus cabelos eu tonalizei aqui e aí eles estão um pouco mais escuros porque foi pra igualar com a raiz e agora eu tô um tom de ruiva assim, mas... Música Where are we from and where do we go? All the words in the scriptures with the pretty pictures and you still don't know Where were you before you were born? Oh, space and time before the light Oh, does that story just make you born? I'm all alone in the garden of Eden Cump those lines that I don't believe in Vocês estão na lavanderia comigo, gente, porque o que acontece? Hoje é minha folga, né? Já falei isso. E aí, o que acontece? A minha roupa, eu não sei porquê, eu não sei, mas ela acumulou demais. Parece que 50 pessoas moram nessa casa. Então tem uma pancada de roupa pra lavar, roupa pra passar, tá? Até que sob controle, porque eu passei um pouco semana passada, e roupa pra tirar do varal, e roupa pra dobrar, roupa pra roupa, entendeu? De tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. Então, ali na telefone. Então assim, eu tô tentando organizar, aí eu já lavei uma máquina com um pano de prato. E acabou de apitar aqui pra mim, que lavou uma máquina com as roupas escuras. Nem lembro mais, já é tanta roupa que eu nem lembro mais o que eu coloquei. Então eu vou tirar agora. Ainda tem roupa clara, ainda tem roupa de cama, entendeu? E tem roupa pra tirar do varal, então oremos. Vou fazer tudo isso, já pensei, já editei vídeo, já postei vídeo no canal, já assisti uma live abençoadíssima. A Rafaela Fernandes, com uma palavra tremenda, assim, que me restaurou o ânimo. Que tava bem comprometido, diga-se de passagem. Só pra dar uma resumidinha, né? Mas ela falou muito sobre o tempo de espera, e sobre a gente tá sentindo, nesses tempos atuais, tá todo mundo meio mexido, né? De sentimento. Sempre as pessoas estão esperando por algo, ou elas estão querendo ver algo mudar. E aí a gente sente que, tipo, o tempo tá passando muito acelerado, as coisas não tão mudando. E aí fica aquela coisa, assim, de opressão mesmo. Da gente sentir que as coisas não tão acontecendo. E a gente começa a colocar ali em dúvida o que Deus falou pra gente, o que a gente ouviu, o que o profeta entregou, quem é realmente profeta de Deus. Porque tem bastante charlatão nesse mundo de meu Deus. Enfim, a gente começa a questionar. E aí a gente se sente o quê? Cada vez mais fechado ali. E você acaba ficando sozinha, né? Eu, esses últimos dias, assim, eu ando tão instável de emoções, de sentimentos, que aí eu prefiro muitas vezes estar sozinha, né? E é exatamente isso que o diabo quer. Porque sozinha a gente não prega pra ninguém. Sozinha a gente não fala do amor de Deus pra ninguém. Sozinha a gente não dá o nosso testemunho. Então, fechado no nosso quarto, na nossa cama, chorando, a gente não tá mudando nada. A gente não tá sendo voz de Deus na nossa geração. Então, foi muito importante ver essa live, porque você se sente acolhido. Você vê que várias pessoas estão passando pela mesma coisa, estão com as mesmas sensações. E não é que tá tudo bem, mas são processos e a gente precisa tentar trabalhar as nossas emoções da melhor forma possível. E Deus, ele não se esqueceu da gente. Ele não se esqueceu das promessas que ele fez pra nós. Ele não se esqueceu de nada. A gente que fica ali no desisteiro, né? Mas, enfim, gente. Claro que eu resumi bem mal. Porque eu tô aqui no meio da correria, né? E eu vou tirar essa roupa da máquina e dar uma organizada lá fora. E pensar o que eu vou fazer pro meu almoço, que eu ainda não tenho a mínima ideia. Mas, tô pensando, eu tenho uma dioca no freezer. Tô pensando em cozinhar. Tô com vontade de comer uma dioca, sabe? Mas, eu não sei se eu faço um almoço, feijão e um bife. Ou se, de repente, eu faço porçãozinha, faço uma porção de calabresa. Eu não sei. Vamos cuidar da roupa, depois a gente pensar na covilância. Ó, gente. Já venci a roupa do cesto. Ali atrás nós temos a toalha que tá manchada, que eu tô analisando o cabelo. Tô parecendo um leuzinho, né, gente? Tô, né? Eu sei. E vou pendurar ali a roupa escura. E vou fazer uma coisa com vocês também, que eu tô querendo fazer há muito tempo. Precisa, caso de vida ou morte, de uma bonitinha. Vou mostrar pra vocês. Gente, é caso de vida ou morte dessa bonitinha aqui, que tem uma história toda especial. E agora ela tá aqui tristinha. Mas, vamos resolver isso. Vou resolver isso com a ajuda de vocês. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Tá vendo que gracinha, gente? Gente, ela tá triste, mas ela vai voltar a ficar felizinha. Acontece o seguinte, gente. Esta plantinha aqui, eu contei a história dela no Instagram, tá? O que que acontece? A minha mãe, ela trabalhou por muitos anos. Eu tô gravando aqui fora, então tá uma barulheira, tá, gente? Eu torcer pra que vocês estejam ouvindo bem. Mas a minha mãe, ela trabalhou na mesma empresa durante muitos anos. E ela, a Nina, eu vou fazer uma bagunça dela. E ela tinha uns amigos, assim, fora de série. Que até hoje, continuam me acompanhando. Continuam sempre querendo saber como eu tô, como a minha voz tá. E eles sempre dão uma sensação pra mim de que eu tô mais próxima da minha mãe. Toda vez que eu falo com um deles, que eu vejo um deles, que um deles me abraça, eu não consigo nem falar deles direito, porque me dá muita vontade de chorar. Mas o pessoal da Bimbo é muito importante na minha vida. Então, é complicado ainda, gente. Enfim. E aí, desses amigos, tem o Rafa. Ano passado, nós fomos tomar um café em novembro. E o Rafa foi um dos amigos, assim, foi um dos últimos que eu vi. A gente não conseguiu, do momento da morte da minha mãe até novembro, a gente tentava e não conseguia se ver. Sempre alguém não podia, enfim. Aí fomos tomar um café, foi uma tarde muito maravilhosa. E o Rafa me veio com este presente, né? Que por si só já é uma graça, mas por trás dessa plantinha tem uma história enorme. Essa planta aqui ficava na mesa da minha mãe, né? Entre a mesa dela e a mesa do Rafa. Eles brigavam pela plantinha, então toda hora eu puxava, assim, né? Pra mesa e eles ficavam brincando. E aí minha mãe teve o afastamento da empresa por conta da doença. E o Rafa mora numa região bem gostosa, em Cotia. E ele levou a planta e ele plantou essa plantinha no chão da casa dele. E essa planta foi crescendo, crescendo, e isso que o Rafa tirou uma muda e me deu de presente. Então, é a mesma plantinha que ficava entre a mesa dele e da minha mãe. Então, assim, gente, são mini antúrios com uma história tão, né? Então, eu comprei um vasinho, vou mostrar pra vocês, porque eu vi que elas estavam tristes. Aí eu comprei esse vaso vermelhinho, porque o antúrio é vermelho. E aí eu vou fazer essa mudança. Vou começar fazendo uns furinhos nesse vaso com um equipamento que era da minha mãe, inclusive. Vou mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. Chama pirógrafo. Então, eu vou esquentar e aquece essa pontinha e eu faço os furos. Vamos começar daí. Esquentou aqui, gente. Aí agora eu vou fazer o quê? Furinhos aqui, ó. Já fiz o primeiro. Tá vendo? Pra que isso? Pra vazar a água. Porque ele, na verdade, não é vazo. Ele é cachepó. É que eu achei bonitinho. Aí eu tô improvisando. Minha mãe vivia fazendo isso. Aí eu vou fazendo os furos pra água poder sair. Minha mãe vivia. Olha a Nina curiosinha aqui pra ver o que eu tô fazendo. Pronto, assim já tá suficiente. Ó pelo lado de dentro, gente, como ficou. Tá vendo? E agora eu vou replantar. E agora eu vou fazer o que eu tô fazendo. E agora eu vou fazer o que eu tô fazendo. E agora eu vou fazer o que eu tô fazendo. Finalizei os trabalhos lá fora, gente. A plantinha tá replantada. Ah, não mostrei onde eu coloquei ela, né? Peraí. Ela tá ali, ó, tá vendo? Gente, eu sei. Tá feio demais esse muro, né? Mas... Deus proverá. Eu já mexi tanto nessa casa, mas ainda tem tanta coisa, assim, pra fazer, pra mexer, sabe? Que eu tenho vontade. Que eu tenho vontade, que minha mãe tinha vontade, enfim. Aquela parede ali é uma delas. Então, deixei a plantinha lá, né? Ah, mudei ela de lugar, que antes ela ficava naquela estante, tipo, treliça. Não, acho que não é treliça que fala. É palette, enfim. E aí, vocês tão vendo aqui que na minha mesa do escritório tá uma baguncinha. Tem roupa secando lá no varal. E tem essa baguncinha aqui, que são roupas secas que eu preciso dobrar e guardar, né? Algumas pra passar. Mas eu não vou fazer isso agora não, gente. Porque já é quase meio dia. E eu vou descer. Vou ver o que eu faço de comida. Que eu ainda tô na dúvida se eu faço dia de folga minha. Pode ser no meio da semana. Fico com uma sensação que, tipo, é final de semana, entendeu? Aí me dá uma vontade de fazer porção, coisa assim. Mas não sei, né? Tem arroz, tem feijão pronto, congelado. Então, vou pensar aqui e já vou, tá? O que nós sabemos que teremos, em nome de Jesus? Teremos mandioca cozida. Porque eu tô com vontade de me botar pra cozinhar agora. Até essa mandioca cozinhar, eu decido o que eu faço da vida. Atualizações, gente. A mandioca tá aqui cozidinha. Aqui eu tô fazendo um bife. Acabei de virar ele na airfryer. Pra fazer daquele jeito que eu já ensinei aqui, sabe? Que ele fica... Eu faço salto na ilha. E ele fica parecendo um churrasco. E aí já desconjenei arroz, já desconjenei feijão. Tô temperando o feijãozinho ali. E vou comer bonitinho arroz, feijão, o bife, a mandioca. E salada eu não tenho, gente. Tem brócolis, mas eu não sei se eu vou ter ânimo pra fazer, não. Mas vamos ver. E já aviso que vou fritar essa bicha é no óleo, que eu quero um sabor de infância hoje aqui nessa casa. Olha o meu pratinho pronto, gente. Que bonitinho. Arroz, feijão. Aqui o contra-filé na airfryer. E a mandioca frita, frita de verdade. Porque aí tem outro sabor, né? Como já era de se imaginar, eu não tô com vontade de fazer o brócolis, gente. Deus me perdoe. Mas o prato não tá um pratinho bem bonitinho? Bem comida de verdade, simpática? Aí é isso, gente. Vou pegar. Vou comer lá na sal. Tô até se livrando. Comidinha simples, mas que eu tava com tanta vontade. Nem lembro de uma vez que eu comi uma mandioca frita. Minha mãe que fazia pra mim. Então, bora almoçar. Já me alojei aqui na sala, gente. Já trouxe a minha coquinha gelada, meu prato. Vou colocar minha novelinha velha ali, né? Continuo assistindo uma história de amor. Que eu estou gostando muito. Não sei vocês, mas eu era muito, muito fã das novelas antigas do Manuel Carlos. História de amor acho que passou quando eu tinha uns quatro anos na TV. E agora eu vou almoçar vendo ela de novo. De novo não, né? Pela primeira vez. Já almocei. Já comi outro pedaço de bolo. Já assisti uns três capítulos da novela. Agora bora trabalhar, né? A minha pilha de roupa continua aqui, gente. Ela continua no mesmo lugar. Ela não se moveu. Então eu vou dobrar isso aqui. Dá uma olhada nessa situação. E dá uma olhada na situação da Nina me julgando ali. Então vamos dobrar isso. E aí 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 Fica comigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí